Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei E nunca É lindo, não é? Nós escutamos a voz dele Em meio a pandemia Foi ele que nos acalmou Foi ele que nos curou É, agora é brava, hein? Já me pôde terremotos Vendo o forte que passou Já vivi tantos feridos Mas tua voz me acalmou Olha a parte mais linda Tu das ordem às estrelas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há ferro Olhos nem porta Que se fechem diante Que se fechem de pé diante de nós Que a tempestade Ela se acalma Que se fechem de pé diante de nós Porque Ela é pura Ela é pura Não há doenças Nem pura Que se fechem de pé diante de nós Que se fechem de pé diante de nós Foi tua palavra Foi tua palavra Ela é pura Escudo para o que ele crê Que se fechem de pé diante de nós 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 Que se fechem de pé diante de nós